Fala pessoal do canal K1, e hoje eu vou jogar Free Fire, e depois que eu evolui um pouco um pouquinho aqui do meu antigo vídeo de Free Fire eu evolui um pouquinho, eu tenho um boneco errado aqui, é rejeitoso, mas agora eu vou botar a roupa dele aqui, a roupa que eu tenho, aí eu vou botar a mesma roupa e algum boneco tem uma roupa diferente, vamos lá né, eu já botei minha roupa aqui, agora vocês vão ver, eu jogo no 1, com 3, 4 porque, você agora se você sair de uma partida 7 ranqueada, você não consegue mais jogar 7 ranqueada, nesse dia que você saiu né e eu perdi o 7 ranqueada porque eu saí, eu saí porque eu era um hack no time, aí por isso que eu saí velho botei e pega pão, tá tipo só falando aqui velho, vou baixar um pouco, vou tirar outra história aqui mano ó tirei, vou ficar só me escutando aqui vocês, pra não ficar muito barulho, aí pra vocês né e tá de novo aqui tá eu ia tentar não socar ele, tava tentando não socar ele eu já morri aqui, é bom que mostra como é que os caras jogam né, esse aqui já morreu, tá morto um pouquinho né tá, mas esse aqui caiu aqui embaixo morreu também, morreu pra ninguém mesmo só morreu, pronto, todo mundo morreu já, já tá com 2 minutos pegar essa arma aqui, nem uso muito ela tô com o dpi, dpi sensibilidade, dpi é 960, dpi 960 se liga aí, você pode botar dpi 960 aí, eita tá morto, tá morto, pera lá olha, dpi 960 é botão do botão do tiro tá tirando em mim abate duplo eu gosto dessa arma aqui ó, dpi 960 botão do tiro botão de tiro né botão do tiro é tamanho do botão do tiro é 50 eita tá pera aí tá aí gente eu ganhei como eu tava falando é eu ganhei partida eu matei 2 eu matei 2 ali não, eu matei 2 e agora tô começando uma nova partida eu matei 1 aqui ó, o cara tá botando tá bom não eu sei que ele tá roubado velho não eu sei que ele tá roubado velho é uma terceira partida vou comprar aqui vamos lá vou não usar isso agora vou deixar o gelo vou deixar o gelo no meio quando vou usar vou botar o gelo se não tem nem nem eu já boto o gelo vamos rapidão agachadão já vou peraí eu vou aqui eu vou botar esse carro eita coxiga eu não me preciso primeiro abate como eu estou no mobile aqui não dá para fazer exatamente igual o gelo agachado tem que ser muito rápido para fazer no mobile gelo agachado tem que ser muito muito mais rápido bom você foi não ou não 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 Oh, velho, que merda Ficou agachada ainda Agachada não, deitada no chão Mas é que a gente perde Dois contra um, velho E eu também tô aqui Numa casa nova Na minha casa nova E Tenho que fazer um pouco desse Esse aqui, que tá de noite, tá Porque ela foi jogar A granada logo Melhor eu sair da casa Ela puxou pra cima pra dar a capa Ela puxou no botão Oh, merda Teremos essa Dois a A três a dois Não tá de três A gestão de dois Eu sou uma da forma aqui Mas a mão aqui Ninguém para Eu Pode vir em x1 aí Não sei que faz Não tem sala Queria ter sala Dê uma dica aí Nos comentários Como você Como você consegue Pegar as salas E Se você usa textura Eu não uso textura Ainda bem Mas textura Agora Não está Dando Bão Textura Não dá Bão Mais Isso é a melhor Coisa Não dá Mais Bão Isso aqui É muito Legal Não era Primeiro Abate O que me Chegando Dois É por isso Muito Massa Abate Duplo Olha que bexiga A menina Eu jogo Tem que ir para bomba Não tem como Aquele cara Ele só Aquele cara Ele só quer destruir As coisas Abate Duplo Esse cara já tem Ganhado Do boia Eu dei um capa Ainda nele Não tem a capa Acho que De três ou quatro Decisivo Para eu Se você quiser Ver Já Ganhou Já Opa Essa parte Aqui Não sei Nem que parte É Mas Vou colocar Também Vou deixar Na descrição A parte Zona Já estou Vendo Onde Tem Cara Mano Também Está mostrando Onde Que Tem Os Caras Você Fica Na bolinha Mostrando Onde Que Está Todo Mundo Eu Quero Saber Onde Que Está Todo Mundo Oh Vem Merda Se Lasco Oh Vem Que Bosta De Merda Ele Está Todo Trabalhinho Primeiro Abate Fui Ui Hai Hai Cu Cu Capua Bunita Nu Doi Nu Zona de Peste Ok Nu Vi eu acho que carmali matou oito eu jogo mais uma partida aqui essa é a última partida ela matou oito eu acho foi terceiro ela matou o seis eu matei seis ah não, foi segundo pensei que eu tenha sido o terceiro velho aqui eu vou só essa essa é a última porque eu tenho que dormir né rapaz não vou dormir não aí amanhã eu vou gravar mais um vídeo espero muito que seja de Free Fire vamos lá a gente tá começando aqui e agora eu vou deixar o áudio aberto pra as pessoas não escutarem não o áudio das pessoas vamos lá deixei já eita não seja muito zoada pra não estrondar os ouvidos de vocês não começou com nada ainda posso ficar aqui ó sem nega chega e subindo aqui que os caras não conseguem coisar aqui né agora eu acho que consegue já tirou quase a metade da minha vida não tirou mais ui o que bexiga velho esse cara é apelo demais velho deixa eu pegar a tampção pro lado dele abate duplo abate duplo abate duplo abate duplo duplo vai ser bom demais a tampção eu gosto muito da tampção vai a tampção é melhor pra mim dá pra comprar um gelo mas eu sou burra quase 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 eu vou comprar mas não deu porque eu demoro duas horas e tem um cara ali tem três ali ai que serra amada saiba daqui derrume o livro vou passar uma das três cara com águias e ainda perto e os cara com arma de 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 perto eu vou comprar 3 gel vou pedir aqui alguma pessoa vai ter que me dar ou não né descarreguei que me deram vou até pedir de novo é não me deram não Se vocês falam isso, o que vocês comentam nos comentários. Não tem um comentário que eu vou ler, eu vou ler todos os comentários que vocês mandarem de comentários, de comentários, vai ser comentários os nomes agora, vai ser Velho, para para que eu comprei jogo, jogo é uma coisa que eu mais tenho aqui mesmo. Mano, esses caras estão com tudo. Mano, se vocês não escutarem, ele vai ficar ficando bem baixo, possível. O máximo possível, baixinho, 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 baixinho. Vou procurar. Nenhuma hora. É. Teve dinheiro para quase nada. Ou como eu posso falar, merda nenhuma. Eu gosto de ir, eu já vou, já vou, já vou, já vou lá em cima. Os caras é rindo, né? Tô vendo ali. Tô vendo os alunos ali. O bastinho está ali, ó, bastinho, bastinho, bastinho. Ahm. Tá certo? Acabado? Tô vendo... Tô vendo. Tô vendo aqui? Vou me matar, né? Mentira, mano Os doidos estão nesse lado, mano Eu sou o cara mais zerado no mundo Meus amigos não estão nem perto O ódio É O meu é inglês, velho Escreve nos comentários Como é que bota português Vou deixar na descrição o tempo Quem vai ganhar Você ouviu quem vai ganhar, né Ou não Serra, serra, serra Ó Perdemos E Foi isso o vídeo Ganhamos uma E perdemos uma Mas foi o melhor Como eu ganhei uma Foi no que eu matei um Um Foi um Ninguém matou um Cara A freira matou um No final Mas como eu sou melhor Então Eu lembro Então esse foi o vídeo Tchau